Em 2022, foi criado o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, o CONFERTE, com o objetivo de reduzir a dependência externa do Brasil nessa área e incorporar a dimensão ambiental à produção nacional. Mas e de lá pra cá? Como estão os trabalhos do Conselho? Bom, quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o presidente do Conselho Superior do Agronegócio, o Jacir Costa Filho. Meu amigo Jacir, boa noite. Seja bem-vindo. Sempre a satisfação recebê-lo aqui nas nossas segundas-feiras. O prazer é meu, Tiago. É sempre um prazer estar aqui com vocês no AgroMais. Bom, então conta pra gente aí como está a atuação do Conselho. Está funcionando, está de fato aí buscando alguma melhora nessa questão dos fertilizantes aqui no Brasil? Bom, o governo tomou uma atitude muito importante que é dar continuidade ao Programa Nacional de Fertilizantes, o famoso PNF. E que isso, sem dúvida nenhuma, tem um caráter estratégico para o governo e para o país como um todo, pois reduz a nossa dependência, que hoje está ao redor de 90% de fertilizantes importados, para a nossa agricultura. Como você sabe, Tiago, o solo brasileiro é um solo pobre e que necessita de fertilizantes. Nós não temos a qualidade de solos que tem, por exemplo, a Argentina ou a Ucrânia. Então, nós somos muito dependentes de correção do solo e do uso de fertilizantes químicos. O que está acontecendo no Brasil é o maior uso, o mais intensivo de biológicos. O que é isso é muito importante, porque isso dá um caráter ambientalmente mais correto para a nossa agricultura e, ao mesmo tempo, também reduz a nossa necessidade de importação. No CONFERTE, o andamento está sendo focado naquilo que dá a resposta mais rápida. A resposta mais rápida é no nitrogênio, com o gás natural. E nisso aí, a gente tem de ressaltar o esforço que a Petrobras está fazendo no sentido de reativar a produção de nitrogenados. Na Unigel, a Unigel tinha fechado sua unidade de produção porque estava tendo prejuízo na compra do gás natural e a produção do fertilizante, mas fez um acordo com a Petrobras em que a Petrobras fornece o gás natural. A Unigel recebe pelo processamento desse gás natural e transformação em uleia e a Petrobras está fazendo um esforço grande na comercialização desse produto final. E também está se estudando a reativação da fábrica de alocália, que é uma fábrica de nitrogenados que foi colocada em desuso por problemas econômicos, mas que a Petrobras está estudando a sua reativação. Então, nós temos de reconhecer esse esforço da Petrobras em voltar à produção de nitrogênio, apesar de, principalmente, o esforço econômico. No nitrogênio, nós temos aí recursos que nós temos de usar. O Brasil, como você sabe, tem uma matriz energética bastante limpa, a energia solar está crescendo, a eólica também está tendo um papel bastante importante já na produção e a gente pode utilizar a energia renovável que nós temos fazendo a hidrólise, a produção de hidrogênio. Após a produção do hidrogênio, a matéria-prima para fazer amônia verde e aí da amônia verde nós temos o nitrato de amônia, que é um fertilizante nitrogenado, que tem melhor performance do que a uleia, pois a uleia, ela volatiliza e você tem perdas importantes do seu uso. Então, nós teremos o nitrato de amônia. E o biogás, nós temos aí um potencial muito grande do biogás. Lá na Fiesp, nós estamos estudando esse assunto. No nosso estudo, nós chegamos à conclusão que nós temos aí um potencial de utilização do biogás, seja através da vinhaça, que é um subproduto na produção do etanol nas usinas paulistas, ou seja, através também do uso de aterro sanitário de entre 20 mil metros cúbicos a 35 mil metros cúbicos dia. Então, são esforços importantes para a produção de nitrogênio. Com relação ao cloreto de potássio, esse é um assunto mais delicado, porque a nossa dependência atinge 98%. E os grandes, o potencial de produção está em Sergipe, em Itacoari e no Amazonas. No Amazonas, nós temos as minas em Altazes, que está sendo licenciado para potássio do Brasil, mas ela está sob júdice, porque ela não conseguiu ainda a licença de produção. Apesar de que o governo do Amazonas, essa semana, manifestou que Altazes é uma de suas metas na gestão em 2024. E mais outros dois, duas jazidas bastante importantes, que é Fazendinha e Alarim. Esse é um ponto importante com relação ao cloreto. No fosfato, a nossa dependência é menor e nós temos ainda potencial de crescimento na Serra do Salitre, que deve entrar em produção, está sendo explorado pelo Eloquem, Eloquem é uma empresa russa com atividade aqui no Brasil. E o fosfato natural, que também está tendo um uso bastante difundido, tem um custo baixo e é uma mina muito importante, a mina de Morro Verde, que fica em Pratópolis, em Minas Gerais, que também pode ser utilizado. Jacir, nós estamos caminhando, então, para pôr um fim, quem sabe, não sabemos data, prazo, mas pôr um fim, de fato, nessa dependência é que nós temos esses fertilizantes do exterior. Tem muita coisa pra ser explorada aqui no Brasil, né? Nós temos coisas a ser explorada aqui no Brasil, mas o grande objetivo do Plano Nacional de Fertilizantes é reduzir, não eliminar a importação, mas reduzir a dependência dos atuais 90%, entre 87% e 90%, para alguma coisa em torno de 50%. Esse é o objetivo do Plano. Mas nós temos um grande desafio, Tiago, que é o desafio do aumento no uso de fertilizantes, né? O governo lançou o projeto de conversão de pastagem degradadas em agricultura, o que é um fato muito importante, tem o objetivo de 40 milhões de hectares, mas se você considerar 20 milhões de hectares, vão necessitar anualmente entre 5 a 10 milhões de toneladas de fertilizantes por ano. Além de que, para fazer a regeneração dessas pastagens degradadas, em torno de 20 a 40 milhões de toneladas de calcário. Então, você vê que nós temos ainda uma demanda por fertilizantes bastante grande. Então, realmente, esse Plano Nacional de Fertilizantes, ele tem de ser uma prioridade, porque... E aí tem que ter um engajamento bastante importante, não só do Ministério da Agricultura, do Ministério da Indústria, que é a que está capitaneando esse plano, o vice-presidente e o ministro Geraldo Alckmin, mas também nós temos que ter o apoio aí e a facilitação para a gente aumentar a produção do Ministério do Meio Ambiente e dos outros ministérios que estão relacionados com esse tema. Isso é bastante importante, porque é uma questão de Estado e de apoio à principal atividade econômica que nós temos, que é o agronegócio. Sem dúvida nenhuma, né? Claro que nós torcemos para que isso se resolva o quanto antes. Já sei, meu amigo, quero agradecer muito a sua participação. Uma ótima semana para você. Uma boa noite e até segunda que vem. Até semana que vem, Tiago. É sempre um prazer estar aqui com vocês.